O Santos é minha paixão, ora no meu coração, o Santos é a minha devoção, o Santos é minha paixão. É infeliz, infeliz, o que é o time brasileiro se expal no cu. Vai com determinação Tu que és o goleoso Me chamando com amor e emoção Para se bater em seu gol Vai com determinação Tu que és o goleoso Me chamando com amor e emoção Para se bater em seu gol Vai com determinação Me chamando com amor e emoção Me chamando com amor e emoção Me chamando com amor Me chamando com amor e emoção 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 O que é isso? Sangue sinistra, nós somos guerreiros O que é roda, que banca dá Que impera na bachada Sangue jovem, a torcida da porra animais Sangue jovem, é a sangue jovem O osso apó é nosso, tem que respeitar Sangue jovem, bachada Sou eu, sou eu Sou eu da sangue jovem Sou eu, sou eu Sou eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Canto! 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 É o campeão dos campeões santos queridos do coração! Canto! 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 Canto!